Pouco me importa É bem verdade que amei você um dia Mas nunca fui um escravo do amor Tudo passou e eu já te esqueci Já nem me lembro que um dia te perdi Posso jurar que não sou um sofredor Por isso agora, por favor, cai a boca Eu sou um homem, nem mais homem que pareço Eu nunca sofro quando perco coisa pouca E quando perco quem não amo eu esqueço Pouco me importa que você vive dizendo Que estou sofrendo e ninguém vai acreditar Todos conhecem muito bem a minha vida E por você ninguém já me viu chorar É bem verdade que amei você um dia Mas nunca fui um escravo do amor Tudo passou e eu já te esqueci Já nem me lembro que um dia te perdi Posso jurar que não sou um sofredor Por isso agora, por favor, cai a boca Eu sou um homem, nem mais homem que pareço Eu nunca sofro quando perco coisa pouca E quando perco quem não amo eu esqueço Eu sou um homem que pareço Obrigado.